Eu também tô fazendo o terceirinho ver, bora Acidente, acidente, acidente se fudeu Nossa, 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 nossa O cara tá desassando, o cara tá desassando O cara tá desassando O cara tá desassando O cara tá desassando O que que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá um porro, o que aconteceu? O que aconteceu? Pra mim eu ainda tava trisando eternamente e sumiu do nada. Alisson, alguém aqui na frente, para, 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 para o carro, para o carro, tem alguém aqui na frente. Alisson, eu tava andando tranquilo de nada, eu não lembro. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tô falando aqui, cara, tô falando aqui, velho. Porra, porra, velho. Mano, pra mim o carro do... O Gustavo saiu batendo em todo mundo, aí o Wendel começou a atar um zerinho. Ele saiu batendo em todo mundo, aí o Fusca e o... O carro do Wendel saiu deslizando infinitamente. Meu puta que pariu. Você viu também, Guilherme? Você viu o carro do Wendel deslizando? O carro do Wendel deslizando infinitamente. O carro do Wendel deslizando infinitamente. O que aconteceu? Eu tô aqui pra vocês agora. Agora eu tô? Aham. Pra onde vamos, vamos estar. Caralho. Que isso, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Porra, bateram atrás de mim, passou o carro O que foi isso? Calma só, cara, essa é o que isso? Nada, velho, o carro Batou em cima de mim O teu carro sentindo reto ainda Caralho Queimando pneu Saiu voando, velho Fisca foi bom pro céu Gustavo, onde a gente vai a gente não precisa de estrada Simplesmente Mano, acho Essa é a Gustavo de caroia Ai, eu tô chorando Chorando Isso é muito bom Porque pra mim eu só continuei andando reto Os caras saindo deslizando Pra sempre, velho Nossa, o individual Drift Drift King Você sabe o que que é Drift? Gustavo, calma ai, que você tá muito perto, Gustavo Calma ai, velho Tchau 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 Tchau